fala galera diamante aqui na área trazendo pra você mais um vídeo e dessa vez um vídeo de traffic rider e como é que você quer saber aí estou aqui com a moto cbn 1000r essa moto é a moto preferida do canal david 50 ele comentou aí nos comentários nos nossos vídeos aí eu perguntei qual a moto preferida dele porque ele mostrou ser nosso que o nosso inscrito favorito ativou a notificação assim quando sai vídeo novo e dá like aí então eu comentei me diz aí qual o nome da sua melhor moto que você mais gosta aí ele falou a cbn 1000r então esse vídeo vai ser ensinando como dar corte de giro com esta moto e lembrando a você galera o idealizador de corte de giro no traffic rider foi o canal tour games do meu amigo douglas game um abraço aí douglas tá bom você aí foi o idealizador e eu batei um papo com ele aí no whatsapp aí e falei pra ele que ia colocar na descrição do vídeo canal dele e também ia falar em áudio ia falar no vídeo falando aí sobre o canal dele que foi o idealizador de corte de giro então mérito para ele então galera vamos dar corte de giro aí com a moto cbn 1000r que é a moto especial do canal dvd 50 um abraço para o tour games e vamos aí fazer aqui os corte de giro na moto cbn 1000r que é a moto especial do canal dvd 50 um abraço para o tour games tour games um amigo douglas um abraço para você olha a moto se aumentar aqui galera desculpa aí que tava baixo eita olha o volume olha o volume veja só galera aí que velocidade irmão vamos ver vamos começar a dar o corte agora e aí olha o grau olha o grau meu irmão que velocidade é essa acabei aqui batendo aqui sem querer galera e aí curtiu a corta de giro aí eita foi top vamos mais uma vez aí vamos mais uma vez aí olha que velocidade moto top muito flexível essa moto muito boa vamos então vamos cortar os cortes olha e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera curtiu aí os cortes de giro então galera vou ficando por aqui nessa velocidade vou dar mais um corte de giro aqui para chegar tá chegando vou dar um corte de giro para vocês tá bom galera esse aí foi o corte de giro aí na moto cbn 1000r tá certo um abraço aí o douglas do canal 2games idealizador de corte de giros aqui no traffic ride e bora mais uma vez vamos lá olha eita e aí hahaha o grau o grau e é assim galera que eu vou encerrar o meu meu vídeo dá like e comenta aqui embaixo qual a sua moto preferida quem sabe eu possa fazer um vídeo para você aí especialmente para você e para o seu canal e você aí vai dar like e comentar o nome da sua moto preferida e não se esqueça se você não é inscrito no meu canal inscreva-se no meu canal para não perder meu vídeo ativar a notificação galera e é isso é nóis falou e tamo junto